Música Carnaval é de janeiro a janeiro, estou aqui com nada mais nada menos que o presidente Neném da UESP Nesse dia tão importante que é o sorteio da ordem dos desfiles de 2023 Seu Neném, boa noite, tudo bem? Como é que está sendo essa festa maravilhosa? É muito gratificante, obrigado por estar alcançando os seus ouvintes E para nós fazer um evento desse, apesar de ser uma reunião oficial Na verdade é uma confraternização de sambistas E para isso nós nos dedicamos ao máximo para que pudéssemos acolher Obviamente não conseguimos alegrar gregos e troianos Mas fazemos o máximo para poder deixar o sambista na sua casa Agora terminando com música, com todo mundo dançando Num ambiente saudável, salutar Como foi conseguir um espaço tão bacana, tão bonito, tão luxuoso Para a UESP trazer esse evento para cá? A diretoria da UESP está expandindo os seus relacionamentos E através do nosso vice-presidente, o Demis Roberto Ele esteve aqui com a direção do Inova Bar Que nos convidou para fazer essa parceria, para fazer esse evento aqui dentro Nós viemos verificar o local e entendíamos que seria melhor do que fazer dentro da nossa casa Que nós tínhamos feito, apesar que lá é a nossa casa, nosso lar, nosso aconchego Mas aqui a gente deu um passo para ser uma coisa diferente Para ser uma coisa mais nesse agito que foi E tem um pouco mais de calor humano Então a gente deve tudo aí Também as atuações dos nossos diretores Que cada vez mais estão entendendo Quais são as necessidades da UESP E estão trabalhando com afinco para que isso seja concretizado Cada ano que passa a gente vem percebendo o crescimento da UESP, né? Ah, Dente, a gente está aí dando um passo de cada vez A gente sabe que não é fácil a luta Tem muitos espinhos no meio do caminho Mas nós vamos pulando porque a UESP, pela sua grandeza Ela por si só, ela já faz a gente conseguir alcançar mais e mais e mais Porque é uma entidade muito grande Um peso gigantesco na sua relação da tradição do Carnaval Então para nós, a gente tem que só acertar algumas arestas Colocar no trilho porque ela vai sozinha Que bacana Está tendo muita procura de agremiações novas Blocos novos para a UESP? Então a procura foi grande Foi muito conturbado esses dois últimos anos Conturbado no sentido de que A gente não consegue acolher todos e todas Todas as agremiações carnavalescas Senão nós teríamos aqui 150 entidades dentro da UESP Mas teve bastante procura sim É sinal que o trabalho de vocês está sendo bem executado? Isso? Pode ser, pode ser esse sinal sim A gente está conseguindo aí alcançar algum novo público As pessoas estão compreendendo o que é o nosso trabalho Estão compreendendo qual que é a nossa mensagem E a gente tem um legado para deixar aqui Não dá só para passar aqui para fazer número A gente precisa deixar um legado E talvez isso está chegando aí no meio da rua Com um sinal positivo Qual a expectativa da UESP para esse carnaval 2023 Que está batendo na porta? Nós temos as melhores expectativas Estamos trabalhando aí As nossas relações políticas Nós temos aí um compromisso De melhorar as nossas caixinhas discos Melhorar a nossa infraestrutura Então com certeza o carnaval vai ser muito melhor Do que foi em 2022 Eu fiz essa pergunta para todo mundo que esteve aqui Vou fazer a pergunta para você que é o presidente da UESP Carnaval não é só em fevereiro É de janeiro a janeiro É isso mesmo, meu presidente? Certamente, janeiro a janeiro A UESP, não só das escolas samba da UESP Mas como de todo o Brasil Nós somos uma cadeia produtiva Que não para de trabalhar Acaba um de si e inicia o outro Um de si na verdade se engata um atrás do outro Então as pessoas às vezes me perguntam A gente vai fazer palestra, discutir em seminários Em rodas de conversas por aí E muitos me perguntam Você trabalha o ano inteiro no carnaval? Sim, nós trabalhamos o ano inteiro no carnaval Os profissionais do carnaval sobrevivem disso Assim como qualquer outro início de mercado Assim como qualquer outro setor da sociedade Então as escolas de samba Elas têm esse ciclo Essa rotatividade do desfile Porque quando termina um carnaval Na verdade a dispersão Ela não é o final Ela é o início A escola quando chega na dispersão Ela já começa o seu trabalho novamente Porque ela vai ter um processo De reciclagem De refazer Aquilo que deu errado De colocar novamente As ideias em foco Então a dispersão do estilo Da escola de samba Não é o final Ele é o início O que a UESP espera das escolas de samba? Esperamos aí um grande carnaval Porque em 2022 Nós tínhamos Um grande ponto de interrocação Porque nós não sabemos Como as escolas iam chegar Com todas as dificuldades Que a pandemia trouxe Em termos de financiamento Dos investimentos Em termos de espetáculo Mas nos surpreendeu O esforço que as escolas fizeram E os blocos carnavalesos tiveram Para chegar nos desfiles 2022 Então certamente Nos desfiles de 2023 Nós estamos esperando Um evento muito maior Com shows muito maiores Do que foram apresentados No ano de 2022 Então espere E vocês verão 2023 E eu faço esse convite agora Desde já Meus parabéns Em nome da EZetina Parabéns pelo evento Pela confraternização Que está sendo no dia de hoje Muito bem organizado Meus parabéns Obrigado A ideia é essa Justamente É confraternizar É ter um encontro Entre dirigentes Um encontro de sambistas Fico muito feliz Hoje nós recebemos aqui A diretoria da Liga Das Escolas de Samba Recebemos aqui A Secretaria de Turismo Recebemos a São Paulo Turismo Com seus diretores Seus gerentes Recebemos aqui O gabinete do vereador Ricardo Teixeira Recebemos representantes Do enfim Para nós é isso A confraternização É o que vale Estamos muito felizes Com o resultado final E desculpe alguma coisa É porque nós transmitimos Ao vivo o evento E obviamente Ao vivo é daquele jeito A gente sempre tem alguma falha Então já peço desculpas aqui Aqueles que a gente Acabou não conseguindo Agradar Mas a UESP Está aí De portas abertas Esperando o Carnaval 2023 E convido a vocês Para participarem Conosco da UESP Que a casa É a matriz do samba É isso aí Meus parabéns E boa sorte No Carnaval Obrigado Tamo junto Brigadão gente E a matriz do samba E a matriz do samba E a matriz do samba